O verão vem quente na Globo e amanhã entram em cena apaixonantes histórias de amor, cada uma com seus dramas, seus conflitos, mas todas com uma mesma inspiração, a música, a poesia de Chico Buarque. Você quer alguém para sonhar, você não quer alguém para viver. Amanhã, depois de Big Brother Brasil, estreia a nova minissérie da Globo, Amor em Quatro Atos.